Olha o Quiriquirizinho aí, ó. Tá preso nesse poste aí, parece que é por uma linha de pipa. O pessoal tá falando que tá aqui desde ontem. É um macho de Quiriquiri, ó. Parece que ele prendeu na linha daquela pipa que tá ali, ó. Tá aqui desde ontem. Pessoal da CPFL, bombeiro, nada ainda? Nada, nada. Ninguém nem responde. Ninguém nem responde. Tá aí, pessoal, complicado, hein? Aqui, pessoal, ó. Tá aqui, resgatado. O pessoal da CPFL veio aqui. Conseguiu tirar a pipa que ele tava enroscado. Só que como dá pra ver ali, ó. Tá com a pata quebrada. Quebrada ou luxada, né? Provavelmente, tem que ver ainda. Vamos tentar cuidar do bicho aqui da melhor maneira possível. E vamos atualizando vocês aí. Aqui o falcãozinho, né? Aquele Quiriquiri que tava preso no poste. Tá bem cansado. O rostinho seco, provavelmente. Claro, né? Tá bem desidratado. Vamos hidratar ele agora. Com as asas, aparentemente, não tem nada. Tá tudo ok com as asas dele. É um machinho, né? Adulto. Dá pra ver que tem um pouquinho de sangue aqui nessa pata. Acredito que foi algum arranhado. Deve ter enroscado na linha de pipa, né? Na linha da pipa com o cerol. Ele tava preso pela cauda. A linha da armação da pipa enrolou aqui na cauda. Tá tudo amassado. Isso aqui a gente consegue desamassar. Perdeu duas penas, o que não é muito. Dá pra ele ficar sossegado. Mas aqui, ó. A patinha direita dele. Bem no centro aqui, ó. Na altura ali. Como se fosse o joelhinho, né? Parece, aparentemente, ter uma calcificação grande. Só com o raio-x pra saber. Talvez. Uma fratura já calcificada. Não sei. Vamos tentar fazer o raio-x aí na segunda-feira. Que é o que eu tô tendo disponível agora. Mas eu vou entrar em contato com mais pessoas. Enfim. Aparentemente é isso. Pode ser uma fratura antiga. Pode ser uma fratura de ontem que esteja... Bom, se fosse de ontem, provavelmente estaria bem mais inchado a pata, né? Não sei. Isso aí é só um médico veterinário mesmo, né? Mas tá aí o bicho, ó. Vamos hidratar ele agora e cuidar. Olha aí, pessoal. Quiriquirizinho tá aqui. O que tava preso no poste. Foi feito o exame na patinha dele. E como eu já tinha suspeitado, é realmente uma fratura já antiga. Ele já fraturou há bastante tempo. Já tá calcificado, cicatrizado. Então, ele até consegue usar essa patinha. Né? Ele tá... Tá gordo. Tá bem gordo. Tá hidratado agora. Ele comeu três ratinhos de sábado pra hoje. Três comundongos. Dá pra ver que tá com as asas aí inteirinhas, ó. Consegui desamassar a cauda dele. Tá com a cauda desamassada. E tô aqui no mesmo próximo... Muito próximo ao local que ele foi resgatado. Vamos fazer a soltura dele aqui. Desejar boa sorte pra esse pequeno guerreiro que já passou por tanta coisa, né? Vai lá, bichinho. Voa. Vou embora. Tá voando bem, ó. Voou longe. Vai pousar lá no poste. Pousou lá, ó. Olha o... O guerreirinho aí, ó. Tá de volta. A vida é livre. Tá observando o movimento aí. Já tá... Bem adaptado, né? A viver com essa patinha fraturada dele. Então... Desejar aí boa sorte pra ele sempre. E que... Espero vê-lo outras vezes. Livre quando eu passar por aqui. Aí, ó.